Aí, é o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein Não precisa confiar o homem, porra Só pedi pra fazer um feat, porra Esse é o DJ Gabi, mulher Olhei na rua De outra mão me deixou toda nua 50% da... Para de graça, tá me largando Por motivo bobo Se você voltar, eu fico bonzinho de novo Para de graça, tá me largando Por motivo bobo Se você voltar, eu fico bonzinho de novo Para de graça, tá me largando Por motivo bobo Se você voltar, eu fico bonzinho de novo Por motivo bobo Se você voltar, eu fico bonzinho de novo Para de graça, tá me largando Por motivo bobo Se você voltar, eu fico bonzinho de novo Não adianta se fazer de santa, porque eu sei sua fama de puta Não adianta se fazer de santa, porque eu sei sua fama de puta Vem cá, sentando gostoso com a poupa da bunda, com a poupa da bunda Vem cá, sentando gostoso com a poupa da bunda, com a poupa da bunda Vem cá, sentando gostoso com a poupa da bunda, com a poupa da bunda Não adianta se fazer de santa, porque eu sei sua fama de puta Não adianta se fazer de santa, porque eu sei sua fama de puta Vem cá, sentando gostoso com a poupa da bunda, com a poupa da bunda Vem cá, sentando gostoso com a poupa da bunda, com a poupa da bunda Gabi, 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 não explana, porra Não precisa confiar o homem, porra Só pedi pra fazer um feat, porra Esse é o DJ Gabi, mulher Olhei na rua, de outra mão me deixou toda nua 50% da... Para de graça, tá me largando Por motivo bobo Se você voltar, eu fico bonzinho de novo Para de graça, tá me largando Por motivo bobo Se você voltar, eu fico bonzinho de novo Para de graça, tá me largando Por motivo bobo Se você voltar, eu fico bonzinho de novo Por motivo bobo Se você voltar, eu fico bonzinho de novo Para de graça, tá me largando Por motivo bobo Se você voltar, eu fico bom assim de novo Adianta ter briga Não adianta se fazer de santa Porque eu sei sua fama de puta Não adianta se fazer de santa Porque eu sei sua fama de puta Vem cá sentando gostoso com a poupa da bunda Com a poupa da bunda Vem cá sentando gostoso com a poupa da bunda Com a poupa da bunda Vem cá sentando gostoso com a poupa da bunda Com a poupa da bunda Não adianta se fazer de santa Porque eu sei sua fama de puta Não adianta se fazer de santa Porque eu sei sua fama de puta, vem cá Sentando gostoso com a poupa da bunda, com a poupa da bunda Não precisa confiar o homem, porra Só pedi pra fazer um feat, porra Esse é o DJ Gabi, mulher É o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein